O país e a cidade do Porto tem restado o crescimento expressivo da sua economia, a redução do desemprego e o aumento da qualificação da população. A acompanhar estas tendências, o Porto tem sido procurado cada vez mais por grandes e médias empresas como local para aqui se estabelecerem e para aqui crescerem. A capacidade para aprender, acumular, criar e disseminar conhecimento é hoje uma das principais ferramentas de trabalho, permitindo às empresas gerar respostas adaptadas e diferenciadoras. A Câmara do Porto, através da cidade das profissões, procura informar e orientar as pessoas que vivem, estudam e trabalham na cidade do Porto, para que estejam preparadas para essas exigências do mercado de trabalho, promovendo as suas competências de empregabilidade e empreendedorismo e potenciando a sua rede de contactos junto do mercado de trabalho. Nós temos muitas empresas aqui, até na Avenida Boa Vista, como nós bem sabemos, algumas de caráter internacional e líderes, e para quem o produto que produz, o serviço que garante, é indiferente que seja no Porto ou que seja em Pequim, que acupete-nos a nós que eles venham para o Porto e que não vão para Pequim. Provavelmente, se eu perguntasse a muitos dos que a questão, como tem sido a evolução do número de habitantes na cidade do Porto, provavelmente todos diriam aquilo que é a nossa impressão, tem vindo a diminuir consecutivamente. Isto é só metade da verdade. Porque se forem ver os números do INE, lá está, ir buscar os números que existem disponíveis, perceberão que nos últimos três anos, o Conselho do Porto, na população entre os 0 e os 4 anos de idade, aumentou 5%. E no Norte não encontrarão mais nenhum Conselho onde isso tenha acontecido. Os números do INE estão situados em intervalos de 4 anos. E quando nós vemos alguns dos intervalos dos 20 e alguns dos intervalos dos 30, percebemos que também aí a população aumentou. Porque, em princípio, são esses que são os pais dos que estão entre os 0 e os 4. E isto tem a ver com a capacidade de atração que a cidade tem, que o Conselho tem. Creio que iniciativas como esta, da Câmara Municipal do Porto, que em boa hora a realiza, só podem contribuir para conhecer melhor a realidade, para aprender com quem sabe mais do que nós e está disponível para partilhar esse conhecimento connosco, para refletir sobre caminhos alternativos e para, como dizia Churchill, olhar mais longe no passado para ver mais longe no futuro.